Vamos então para a nossa editoria internacional aqui, gente. Segundo informações do portal BBC News Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e membros do alto escalão do novo governo americano receberam nesta semana um longo dossiê que pede o congelamento de acordos, negociações e alianças políticas com o Brasil enquanto Jair Bolsonaro estiver na presidência da República. Vini, traz mais detalhes aí sobre esse dossiê pra gente, por favor. Pois é, Paulo, um dossiê de 31 páginas aí da qual a BBC News Brasil, portanto, teve acesso, né? E um dossiê que condena, portanto, essa aproximação entre os dois países, né? Entre Brasil e Estados Unidos, condenando inclusive a relação que esses dois países tiveram nos últimos dois anos e aponta que a aliança entre o ex-presidente Trump e o Jair Bolsonaro teria colocado em xeque o papel de Washington como um parceiro confiável na luta pela proteção e pela expansão da democracia. O texto diz ainda, Paulo, que a relação especialmente próxima entre os dois presidentes foi um fator central na legitimação de Bolsonaro e suas tendências autoritárias. e recomenda que o Biden restringe a importações de madeira, soja e carne do Brasil, a menos que se possa confirmar que as importações não estão vinculadas ao desmatamento ou abuso dos direitos humanos. Um minuto e meio pra cada um, Joel Pinheiro. O que me preocupa numa iniciativa dessas é que os inocentes, quem faz direito, os honestos, acabam pagando o pato pelos desonestos. Então você tentar minar as relações com os Estados Unidos, é óbvio que elas vão piorar. Toda a nossa estratégia era puxar o saco do Trump esperando que ele desse algumas migalhas. Mesmo as migalhas dele foram poucas, porque quando ele precisou botar tarifas no nosso aço, ele colocou também sem problema nenhum. Mas era a estratégia que foi pro saco, chutada totalmente, descartada. Agora a relação, evidentemente, vai ser muito mais difícil com o governo Biden, que tem uma prioridade ambiental, que tem uma prioridade do multilateralismo no mundo, que o Brasil hoje em dia tá contra. Enfim, vai ser mais difícil. Eu não gosto de quem, especialmente se estiver vindo de brasileiros, tentem sabotar esses acordos. Por mais que o Bolsonaro seja desastroso, se der pra gente entrar na OCDE, por exemplo, como era o plano, é ótimo, é bom pro Brasil. E isso um dia o Bolsonaro muda também. Não é isso que vai mudar, fazer o Bolsonaro ficar ou não ficar na presidência. Então, não gosto dessa coisa de tentar sabotar os acordos que o Brasil possa vir a ter com os Estados Unidos. Acho que continua sendo o nosso interesse nacional conseguir esses acordos, apesar do Bolsonaro. Mas vamos olhar com realismo também. A presença do Bolsonaro aí, que até agora não deu nenhuma amostra de mudar sua postura, mudar minimamente a coisa do meio ambiente, ele provavelmente não vai mudar. Portanto, fica muito comprometido as chances de acordos do Brasil com os Estados Unidos e de acordo do Brasil com a União Europeia também, aquele que esse aí tá na berlinda já faz um tempo. Paulo Figueiredo, um minuto e meio, por favor. Isso tudo parece muito oficial e os caras tiveram muito sucesso em pautar a imprensa, mas esse US Network for Democracy em Brasil parece uma coisa muito seríssima. É um grupinho de estudantes sujinhos do DCE que resolveram fazer um policy paper. O policy paper poderia ter sido feito pelo pessoal do PSOL e, na verdade, foi feito por um pessoal do PSOL. O James Naylor Green, que é o coordenador nacional desse instituto, é um historiador especializado em estudos latinos-americanos, brasilianista e ativistas do direito LGBT norte-americano. E aí eu não vou seguir aqui muito, não. A vice-coordenadora, Gladys Mitchell Walter, é uma professora do Departamento de África e Estudos de Diáspora Africana da Universidade do Wisconsin-Mewalking. As áreas de interesse dela incluem racismo, afro-brasileiros, identificação racial, grupo de identidade racial e sistema de cotas. Eu estou falando sério, é uma turminha do DCS. E se você for ler as políticas, juro para você, se o Jean Wyllys se juntar com, sei lá, com o Marcelo Freixo e etc., e fizerem um paper, vai dar nisso aqui que foi feito. Ok.